E aí, meus irmãos? Eu sou o El Cardoso e estamos de volta para mais um super vídeo! E no vídeo de hoje nós temos um Tente Não Rir com a Peppa Pig que vocês amam! E não se esqueça que no final desse vídeo eu vou mandar um abraço para alguns inscritos que comentaram no meu vídeo passado. E se você quiser aparecer no próximo vídeo aqui do canal... É muito simples! Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela. Daí você precisa ficar de olho e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí no final do vídeo é só você vir aqui nos comentários e me falar o resultado. E aí eu vou ficar de olho em quem comentar nesse vídeo aqui e vou escolher alguns para mandar um abraço no próximo vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para você receber a notificação do vídeo novo, hein? Ih, gente, que susto! Não era para vocês verem fantasiado agora não para o Halloween? Era só de novo moto, véia do diás! Ninguém veio fantasiado para o Halloween ainda não, professora, tá doido, já é... Ô, gente, a cara de vocês é assim mesmo, parecendo uns cururus secos. Vou falar para a manhinha, viu, professora, que você tá chamando a gente de cururus secos. Pala, fiota de capivara, que eu tiro 10 pontos seus, você já tá quase perdendo um ano mesmo. Professora, vai valer nota, vem fantasiada, senão eu nem vou vir, viu? Ô, gente, tu já vem fantasiada de mortandela todo dia, nem precisa de fantasia nova. Eu vou falar para a diretora, viu, que você tá muito lacradora com a gente. Vai, minha irmã, se eu perder meu emprego, vou até botar o dedo na sua cara. Eu reprovo você de ano, viu? Professora, o que é que vai ter de aula hoje? Ô, menino, eu esqueci teu nome, como é? Fiota de raposa, hoje eu tô com preguicinha, entendeu? Aí eu vou botar um filme para vocês assistirem. Filme de terror também, que eu também quero ver, não vou botar filme de criança, não. De terror não, professora, que eu tenho medo. Ah, então vão embora, vão para a casa de vocês, que eu vou assistir meu filme sozinha aqui. Meu dinheiro vai cair na conta do mesmo jeito. O povo acredita que a professora mandou a gente embora porque tava com preguiça de dá-la? Verdade, meu irmão, a gente paga caríssimo nessa escola réia, a professora é preguiçosa, é? Caríssimo nada é de real a mensalidade e tem três meses que a minha tá atrasada, viu? Ela tá cobrando o dinheiro. Gente, quer dizer, animais, presta atenção nas instruções de segurança, que a gente vai entrar na caverna do dragão. E por que que a caverna tem esse nome, tem um dragão lá dentro, é? Não, meu irmão, se o nome é caverna do dragão, tu acha que tem o que lá dentro? Oxente, e você é a guia turística da caverna? Não. Então fique na sua. Eita, como minha fialaca. Ai, não quieto, povo rei e barraqueiro, senão vocês não vão entrar na caverna, não, se começar com essa baixaria. Pergunta o que tem lá dentro, porquê, do que eu fiquei curioso. Vamos, gente, é a vez de vocês entrarem, que eu já joguei aqueles lá na boca do dragão. Vou fazer uma perguntinha. O que que tem de interessante lá dentro dessa caverna réia? Minha filha tem escorpião, lacraia, pioi de cobra, cascavel, tem de tudo. E tem morcego também. Oxe, morcego é o que mais tem, tá? Achei lá. Te manca que eu não vou entrar aí dentro, não, lá eu. Oxe, entre se quiser, mas eu não vou devolver o pique de 10 reais, não, que vocês fizeram. Cuidado pra não escorregar na escada que vocês caem e já era, viu? Rapaz, rapaz, eu já tô sentindo o cheiro dos morcegos. Ah, pois eu tô sentindo o cheiro do subaco de vocês. Faz quantos dias que vocês vão tomar banho? Hum, não sei, acho que uns derdeias. Gente, silêncio, aqui é o ninho do dragão. Vamos jogar uma pedra pra ver se ele acorda. Oxente, pra que que tu quer acordar o dragão, boco? Pois eu vou jogar você então, dragoa. Joga, pra você ver o que que eu faço, seu coelho machista. Dirigindo essa hora, a gente vai ser assaltado. Oxente, que bandido é esse que vai querer roubar boleto que tu tá cheio de dívida? Quer ver eu jogar essa menina pra fora do meu fusca? Cheguemos na casa de teu avô, mas eu acho que eles tão dormindo, que véio, dorme cedo. Misericlade, esse carro não tem nem buzina, tem que fazer o barulho, é com a boca. Oxente, o que que vocês querem na minha casa essa hora, pelo amor de Deus? É que amanhã é dia de você receber sua aposentadoria, né? É, a gente já veio pra fazer a visitinha, pra ir com você lá na caixa. Mas nem amanheceu ainda, te manca, porquilde. Vai trabalhar, minha irmã? Ela tá brincando, vovô. A gente veio pra ver o eclipse no seu telescópio. Oxente, eu não tô brincando, não. Entra, vai pra ver se é eclipse e ir logo embora, que eu não chamei visita. Ainda mais essa hora, não é hora de tá nas portas, não, minha irmã. E cadê teu cartão da caixa da aposentadoria? Não quer que eu guarde, não, pra tu não perder? Sai fora, caloteiro. Eu vou sozinho receber meu dinheiro. Uau, e tem que botar o olho aí pra ver? Não, não tem que botar, não. E tu vai ver como, imbece? Eita, como velho lacra, sai do meio então, deixa eu ver como é. Agiliza aí, queridinha, que eu quero dormir, bora, bora, bora. Pronto, vem logo tu também, menino rei. Eita, como dirige, queridinha, se ligue, viu, porquilde. Que cê tá na Peppa Pig, não é no Velozes e Furió. Mas e aí, meus irmãos, você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu no vídeo? Esse é o momento certo de você vir aqui nos comentários e me falar o resultado. Lembrando que eu vou escolher algumas pessoas que comentarem nesse vídeo aqui e vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal. Mas agora chegou a hora de mandar aquele abraço especial pros inscritos que comentaram no meu vídeo passado. E os escolhidos de hoje foram esses. Sara Raquel, Gonçalo Machado, Daniele, Alice Ketlin, Kaique, Agatha, Vitor Hugo, Francisco Adriano, Tauan e Anilza Brito. Então um abraço bem especial pra todos vocês que assistem os meus vídeos, irmãos. Não se esqueça de deixar seu like desse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber o vídeo novo, hein? E até o próximo vídeo. Tchau! Aê, porco réu, gente! Tá vendo que não pode andar de óculos aqui no brinquedo? Tá se fazendo de besta, é? Tente não rir com a Peppa Pig, mas se rir, vai ter que comentar os seus três últimos emojis. Assim, pera cá, porque depois se quebrar eu não vou reembolsar dinheiro de ninguém, não. Ainda mais tu que tem cara de pobre vai querer reembolso. Agora foi que eu vi como é que eu vou enxergar sem meu óculos que aquela coelha réa pegou. Oxente, moia, por que que aquela coelha réa pediu o óculos do teu pai? Fique de olho, viu, mãe? Não tô gostando dessa conversa, não, viu? Daqui a pouco ela pede o WhatsApp dele. Eu tô de olho em você, viu, porco réu? Vige, meu irmão, tua moia tá gritando ali embaixo. É que ela é muito ciumenta, né, porquilde? Eu tô ouvindo, viu? Quando você chega aí embaixo, a gente conversa. Ai, meu filho, desce logo nesse tabogão que não tem só você no parque pra brincar, não. Ai, meu Deus do céu. Vige, chama o chamuque e o porco infartou. Devei botar água da piscina toda pra fora, porco réu. Toma teu óculos réu que eu guardei, senão ia ficar só o bagaço depois dessa queda. Também desse tamanho, 200 quilos, né, meu filho? Obrigado, coelhinha da Páscoa, por guardar meu óculos. Oxente, que conversa é essa de chamar ela de coelhinha da Páscoa? Eita, com ciúme, porquinho de timanca, pra que que eu quero esse porco véio pobre de 200 quilos? Pode ficar pra você, meu amor. Tindam, hello, nós somos brasileiros. Vige, não tem pão véio não, queridinha. Tente não rir com a Peppa Pig, mas se rir, vai ter que comentar os seus três últimos emojis. Crianças, cuidado pra não se perder aqui no metrô, que a gente tá em Londres, viu? Ganhamos sorteio lá da Telecena. E a gente vai fazer o que aqui em Londres, professora? Visitar a rainha Elisabrit, né, queridinha, que tá completando 200 anos hoje. Vixe, professora, 200 anos é uma rainha ou um dinossauro. Respeita a rainha, meu irmão, senão ela vai jogar você na boca do leão, viu? Silêncio, rebanho de animal, que a gente tá chegando no palácio da rainha Elisabrit. Proceque os animais, meus alunos, pra ver a rainha Elisabrit, né? Oxente, se a rainha quiser ver animal, ela vai no zoológico, ela tem elegia. Meu anjo, abra logo esse portão, véio, antes que eu derrube com chute, que a gente ganhou esse passeio na Telecena do Silvio Santos. Ah, vocês ganharam na Telecena? Por que que não falam logo, bocão? Não sou adivinha, não, sou só a porteira da rainha Elisabrit. Ah, que perturbação, não sei pra que que eu fui botar meu nome. Oi, criança, quer dizer, animal, não se encoste muito nas minhas coisas, não, pra não deixar pelo, que eu tenho elegia. Rainha, é verdade que tu tem 200 anos, minha irmã? Sim, minha filha, eu tenho 200 anos, fiz hoje, por quê? Vixe, menina, porque parece bem mais, tá precisando de um botoques, meu amor. Te marca, queridinha, bota essa menina dentro da jaula, agora. Viu, parquinho, para de ficar gastando meu cartão com besteira. Quando eu chegar em casa, você vai ver o cabaco rodando no meio da sua cara. Tente não rir com a Peppa Pig, mas se rir, vai ter que comentar os seus três últimos emojis. Bem-vindas a céu. Quer dizer, se você já sou um animal, era pra você já estar na floresta. Oxente, cuia, tu trabalhava no parque aquático, agora já tá trabalhando na floresta de guia, é? Ô, minha filha, do jeito que as coisas já tá a cara hoje, a gente tem que ter 10 empregos, senão não tem como fazer umas comprinhas. Vamos lá, gente, botar o... Quer dizer, gente, não, animá-los, botar o cinto de segurança, que eu não sei nem se vai aguentar vocês, né, que tudo tem 200 quilos. Bicho, que coisa chata, eu quero umas coisas mais radical. Ô, gente, quer coisa radical, vai pular de paraquedas, porque aqui é acampamento de negócio de criança, véia, de férias. Você fala em direito com a minha filha, viu, sua cuia, véia? Quer ver eu arrancar essas orelhas? A gente paga caro e ainda é maltratado. Caro é um de porquinho de timã, que tu pagou só 10 real. Minha irmã, tá sem dinheiro, fica em casa. Minha filha foi 10 real, cada pessoa, quer dizer, cada animal. Só aqui foi 40 conto. Se você não gastasse todo o seu Bolsa Família no tigrinho, você tinha dinheiro pras férias. Mulher, eu gastei mesmo, é que lançou Plataforma Nova. Não, 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 não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma